E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E olha só, uma notícia agora explosiva, onde Bolsonaro solta o verbo referente a algo de ataque que teve essa semana. Em uma nova tentativa de se deslocar do aliado Roberto Jefferson do PTB, o presidente Jair Bolsonaro do PL diz que não tem nada a ver com os tiros disparados pelo ex-deputado em dois agentes da Polícia Federal que tentavam cumprir o mandado de prisão ontem. O candidato à reeleição também minimizou as fotos ao lado de Jefferson e agora afirma que não tem registros recentes ao lado dele. O que eu tenho a ver com o Roberto Jefferson? Eu tenho vários amigos pelo Brasil. Se algum deles fizeram uma besteira, o que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com o Roberto Jefferson dar tiros nos outros? Meu Deus do céu, pelo amor de Deus! Olha só, o Bolsonaro se exaltou quando a jornalista Lílian Tarran do Metrópolis disse que Jefferson é um aliado de primeira hora do presidente e negou que conversasse com Jefferson sobre as eleições. Vejam só, pessoal, a notícia é de hoje e a notícia é de agora. Não se esqueça de se inscrever para não perder mais notícias de última hora. Eu sou o Washington Lisboa e a qualquer momento volto com mais notícias sobre as eleições 2022. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Um grande beijo e um forte abraço. Tchau, tchau!